Pega o pezinho e daí você vai pegar aqui a cutuca, isso aí que foi do pontinho de sangue, pega um algodão com água oxigenada no meio, nas outras salas eu já tenho. Aí, então, pressiona primeiro, né, pra ele sentir, e aí depois você vem simulando, isso, tá? Aí, você vai, né, passando dessa região assim, a gente vem fazendo, ó, ela vai tá pra cima, né, essa perna, aí você vem até aqui na coluna. Calma. Tá? Porque é nessa região. Tá. Você vai passar na joca dele inteira pra você, né? Pode, pode, tá? Mas é aqui só que você tem que fazer essa pressãozinha. E daí depois, com a escovinha, a mesma coisa. Já tá. Você passa lá dentro, então, ó, que é pra cutucar mesmo, tá? Tá. E daí depois você passa aqui embaixo, ó. Tá, isso aí é a parte dos nervos mesmo, né? Tá. Tá? Tá. E aí, você passa também embaixo, daí vem fazendo em cima. Tá. E também vai até ali na coluna. Tá, mas já é aqui. Tá meio a mão, né? Isso, tá? Tá, certo. Aí fez de um lado, aí você faz do outro.